Fala nação, meu nome é Diana Serafim da Silva, mais conhecida como Dai Silva. Minha posição é zagueira, eu nasci em Varginha, conhecida como a cidade do ET e sou mineira. Estou aqui com vocês. É muito normal a gente falar que começa com os garotos na rua, porque isso antigamente era viável para a gente, tinha muito mais meninos do que as meninas. Então eu comecei a ir na rua de casa, aí na minha rua nós montamos um grupo de meninas, que tinha muitas meninas e começamos a representar o meu bairro. E depois no meu bairro, eu fui representar a minha cidade, aí eu fui chamada para representar a minha cidade. Joguei na época Cadebinha, que hoje está na seleção, e ela veio para o campo e eu continuei no salão. E depois eu fui fazer um teste no Atlético Mineiro, acabei passando, aí eu consegui entrar na Marinha e depois virou Flamengo. Eu falo que o futebol me escolheu, não foi eu escolher o futebol, acho que eu nasci com o dom, mas o futebol me trouxe muitas alegrias e ainda vem trazendo, assim, acho muito importante isso, ressaltar isso. Eu comecei como lateral esquerda e foi no Flamengo que na época faltou zagueiras, acabaram machucando todas, e ali tudo começou como zagueira. Eu era lateral esquerda e pelas minhas características, por ser rápida, forte, canhota, que é muito difícil no futebol, né? E essas foram as características, eu acho que hoje ideal para uma zagueira. E eu acabei levando isso e até hoje eu estou aí como zagueira. É uma honra estar aqui de volta, assim, porque eu me arrepio quando eu falo porque é muito difícil, né, na época para a gente, porque a gente não tinha tanta visibilidade, mas nós tínhamos um time muito competitivo, competitivo na verdade, e tanto que nós conseguimos vários títulos, né, um deles, o mais importante, que foi o brasileiro. E na época a gente tinha a Tânia Maranhão, uma das mulheres pioneiras do futebol feminino, tínhamos a Kátia Silene, a Michael, então hoje, por muitas vezes, a gente acaba esquecendo essa geração, sendo que essa geração nos proporcionara viver isso hoje. Então eu falo muito isso com a Cristiane, eu falo, cara, eu conversando aqui com você, você tem noção do que eu sou hoje, é porque você lutou lá atrás? Eu acho que para você entender do futuro, você tem que voltar na história. Eu sou muito grata pela vida me dar essa oportunidade de estar retornando e também conquistar, né, o título mais uma vez do brasileiro, entre outros, e classificar aí o Flamengo para Libertadores. O Flamengo, em 2019, fui para o Santos, joguei dois anos no Santos, depois do Santos fui parar no Palmeiras. Depois que a minha mãe faleceu, assim, foi muito louco que eu fui convocada para a seleção, um ano depois, no mesmo mês que a minha mãe tinha falecido. E a vida, ela, ela, para mim eu sou muito apaixonada pela vida, e quando eu cheguei na seleção eu tinha pedido uma oportunidade só e não tive a minha mãe, mas eu creio que é onde que ela está, ela viu. E foi muito louco porque eu cheguei lá e era o número oito. Eu falei, nossa, porque é o número oito, né, eu adoro perguntar as coisas para o universo. E a minha mãe me enrolai no mês oito, no dia oito. E daí eu falei, nossa, Deus, muito forte, porém, Deus falou dentro do meu coração, vira blusa. E quando você vira o número oito, ele se torna o símbolo do infinito, que era amor eterno. Aí sim eu entendi que o amor da minha mãe está sempre comigo, o amor de Deus, o amor da vida, e eu precisava rever como eu estava representando a minha vida aqui. Eu falo que a vida me presente, eu não só como um troféu profissional, mas como um troféu a vida me parabenizando por não ter desistido de mim quando eu estava com depressão. Fora do futebol, eu sou totalmente diferente. Então eu sou muito assim, eu gosto de remar, eu gosto de estar próximo da natureza. Eu amo o Nordeste, eu amo os nordestinos. Eu gosto de ficar ouvindo música, eu adoro o Halsey, chama. Eu sou bem eclética, assim, gosto de tudo, desde que faça sentido no momento no qual eu estou. E um dos hobbies que eu vou fazer agora é a natação, porque eu quero fazer kite nas minhas férias lá no Ceará. Então é basicamente isso. Porém, também, eu sou muito autêntica e tenho um pouquinho da personalidade forte. Porém, estou cada vez mais tentando evoluir e ser um ser melhor, até que quando a morte chega eu me encontro e viva. Entendeu? E essa é a Dayana, simplesmente assim. Fala noção, vocês viram aí, me conheceram. É simplesmente eu sou assim, como todos vocês, normal, porém uma jogadora profissional. E deixar aquele abraço e tamo junto aí esse ano. E aí